O nível de tensão dessas mães, quando parece que elas estão assim bem no corredor da morte ou algo no tipo campo de concentração e aqui dentro elas vão ter a sentença. Então quando elas chegam, elas chegam na tensão e elas estão tão emocionadas quando a gente diz, tá bem, não tem nada. É uma coisa mais linda que Deus me deu, foi meu presente, foi meu filho. Ele é tudo pra mim, tudo. Sempre quando bateu uma saudade eu venho aqui, eu cheiro, eu fico imaginando como seria ele usando a roupa. Amém.